Olá, meus amigos! Eu sou o professor César Bodão e vamos começar aqui com o nosso tópico primeiro dos conhecimentos pedagógicos, que é políticas públicas no contexto social. Você sabe o que é política pública? Tem ideia de que seja política pública? Pois é. O que são as políticas públicas? Políticas públicas são políticas feitas pela iniciativa pública e que vão, claro, baseadas na Constituição e que vão ali favorecer a população, a intenção é sempre essa, favorecer a população de alguma maneira. Então esse é um tópico muito importante que a gente vai colocar aqui. Presta atenção, são conjuntos de programas, ações, decisões tomadas pelo governo nacional, estadual, municipal, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados. Veja, pode ter um programa feito apenas por entidades próprias do governo? Sim. Pode ter um programa feito por entidades do governo com a participação popular e a participação privada? Também pode, sem problema nenhum, tá? Mas tem que ser um conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacional, estadual ou municipal com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos de sociedade ou para determinado segmento social. Então, não são programas destinados a pessoas ou a grupos individualizados, individuais, para uma pessoa. Não pode ser, embora isso exista no Brasil com cara de ser para muitas pessoas, mas ele é feito visando a interesses próprios, interesses exclusos, próprios. A gente vê muito isso na televisão hoje em dia. Mas não é essa a intenção, não é essa a intenção que tem o princípio das políticas públicas. Então, as políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacional, municipal, estadual, tá? Então, governo federal, municipal e estadual, visando assegurar algum direito de um grupo de pessoas, tá? Bom, direito de quê? De cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, ético, étnico ou econômico. Ou seja, correspondem a direitos assegurados na Constituição. E aí? Ficou claro? O que é isso? O que é política pública? O que são políticas públicas? São políticas que asseguram direitos, direitos de grupos da sociedade e que estão amparadas pela Constituição. Beleza? Ok, vamos em frente, ó. Um programa da Prefeitura. Isso aqui é um exemplo, então, ó. Um programa da Prefeitura, certo? Que esteja beneficiando o seu bairro, por exemplo, é uma política pública. Então, pensa aí. Aqui no Estado de Mato Grosso, nós temos, por exemplo, ações ou políticas que são realizadas com a participação da sociedade, com a participação da sociedade organizada, do segmento público e privado, mas com a participação mais efetiva, quer dizer, quem fez o programa foi o governo, tem. Pensa aí. Isso aí é uma política pública. A educação, a saúde, o meio ambiente, a água são direitos universais. Vejam. Então, se eu tiver, se eu tiver um programa do governo, seja estadual, municipal ou federal, relacionado a um, por exemplo, desses itens, a educação, saúde, meio ambiente, isso é uma ação relacionada à política pública. Então, nós temos vários programas no Brasil. Por exemplo, nós temos o EJA, o EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, que pode ser relacionado, pode ser feito por entidade privada, pode ser feito por entidade particular, particular e privada é a mesma coisa, né? Por entidade pública e pode ser feito, por exemplo, por ONGs, com iniciativa, com a ajuda do governo, correto? Então, isso é uma política pública. Então, eu tenho o programa aí, eu tenho vários outros programas, vamos ver aqui no final, para que você tenha subsídio, se tiver que escrever a sua redação sobre isso, você vai ter condição, tá? Então, aqui, para assegurá-los e provê-los, estão constituídas pela Carta Magna. O que é a Carta Magna, pessoal? Constituição. Constituição Federal. Então, são direitos que estão lá na Carta Magna. O que você vai fazer? O governo vai pegar esses direitos, vai pegar essa situação, vai formular um programa ou vai incentivar um programa e esse programa vai ser colocado em prática com apoio federal e com ajuda, com a participação da iniciativa privada, se tiver que ser, tá? Ok? As políticas públicas de educação e saúde, por exemplo, também são políticas que são incentivadas pelo governo. Por que a gente fala desses temas aqui? Porque em se tratando de política pública e em se tratando de problema, onde é que estão os problemas? Os problemas estão na saúde, na educação, no saneamento básico. Nós temos lugares onde o saneamento básico é quase zero. Nós não temos saneamento básico. Nós não temos rede de esgoto. O esgoto corre a céu aberto. Então, aí, entra, como é um direito estabelecido na Carta Magna, estabelecido na Constituição Federal, entram aí as opções de política pública que são colocadas para melhorar essa situação. Tudo bem? Vamos à luta. Por exemplo, exemplos de políticas públicas. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, nós tínhamos um programa chamado Programa MT Pré-Vestibular do Governo Estadual de Mato Grosso, do qual eu fiz parte, alguns professores faziam parte, que significava o quê? Ora, quem tinha mais chance de entrar na Universidade Federal de Mato Grosso? Quem é que tinha mais chance de entrar na Universidade Federal de Mato Grosso? Eram aqueles alunos que podiam estar aqui fazendo o cursinho em escolas particulares que eram pagas, e os valores eram altos, e se era escola particular era paga, mas nem toda escola particular é paga. Tem escola particular em que a situação é de filantropia, então a escola, teoricamente, deve doar bolsas para dar bolsas para alguns alunos, mas não era o caso. Então, o que o governo de Mato Grosso fez bem, na minha opinião, tá? Pena que este programa não continua, embora fosse promessa do atual governo, não foi colocado em prática isso. Que era o seguinte, levava através de videoconferência, através de aula de videoconferência, então nós íamos num estúdio igual a esse aqui, só que era ao vivo, você daria aula lá, e você atendia muitos alunos. A Prefeitura de Cuiabá também fez um programa parecido, tá? Então esse é um programa de política pública, que leva para alunos do interior de Mato Grosso, né? Cuja capital está a mais de mil quilômetros, por exemplo, como é a Colniz, a Juína, que está a 700 quilômetros, você tem Guarantã, que está a 700, Alta Floresta, a 800, então por aí vai. Nesses lugares mais longe, lugares mais distantes, o que que acontecia? Você tinha uma aula lá, que pede seja de videoconferência, mas você dava oportunidade para aquela pessoa ter aula com esses professores, que eram das escolas particulares, naquela localidade. Então era uma coisa legal, era uma coisa boa, tá? Outra, o programa que está aqui, do governo, foi iniciado no governo do PT, ó. Minha Casa Minha Vida, do governo federal, que depois virou Minha Casa Minha Dívida, né? Porque o cara pegava e não conseguia pagar, certo? Então esses são dois programas que são exemplos de políticas públicas. Políticas que foram colocadas para melhorar a vida do cidadão. E aí você tem na educação, por exemplo, o ProUni, que é um programa do governo federal, tá? E aí, o que que acontece? Espelhando, se espelhando nesses programas, a iniciativa privada, ela cria mecanismos também para criar oportunidades para quem não pode estudar, só que pago, né? Aí já não seria uma política pública, seria uma política privada, correto? Então a política pública visa atender uma demanda social que consta na Constituição, que está lá na Constituição Federal e que não é assegurada pelos governos. Então o governo cria um mecanismo, cria uma política para assegurar esse direito. Tá claro o que é política pública? Então se cair alguma coisa sobre política pública, você já sabe, tá? Você já sabe, tá aqui. Ah, não entendeu? Volta! Volta a fita! Lembra da fita? Lembra da fita? Voltava a fita? Volta o vídeo e assiste novamente, tá? E se tiver alguma dúvida, manda um e-mailzinho para a gente que nós tentamos resolver o seu problema, se for possível. Ok? Então vamos lá, ó. Bom, o conceito de políticas públicas pode possuir dois sentidos diferentes. Então pode, vejam bem, sentido diferente, tá? Primeiro sentido é o sentido político. Sempre tem viés político, tá? Por quê? Porque o homem não vive sem esse viés político. Sempre tem o interesse, o viés político. Não seja um interesse político pessoal, porque o interesse político não pode ser pessoal. O interesse político deve ser um interesse político em prol da sociedade, teoricamente, tá? Encara-se a política pública como um processo de decisão, em que há naturalmente conflitos de interesse. Veja, quando há a questão pública, política, desculpa, no Brasil principalmente, há a questão de conflitos de interesse. Por que conflitos de interesse? Porque há muita coisa envolvida. Há muita coisa envolvida que não só o interesse público, tá? Por exemplo, no Brasil é muito comum uma pessoa que ganha um salário, por exemplo, de 15 mil reais como vereador, gastar um milhão, dois milhões para se eleger num período de quatro anos. Vamos pensar? Uma pessoa que gaste aí dois milhões para se eleger como vereador com um salário de 15 mil reais, fazendo uma conta básica, não vai conseguir recuperar este dinheiro com o próprio salário em função do que ele já gastou para se eleger. Portanto, ou ele leva prejuízo, ou há algum interesse, alguém que banca essa pessoa, e isso é legítimo no Brasil, pode até não ser moral ou ético, mas é legítimo no Brasil, tá? E o que que acontece? É legítimo, então a pessoa utiliza desse prejuízo, só que ela fica presa a determinados interesses, certo? E quando ela vai estar lá defendendo algum ponto de vista, ela vai ter esse conflito de interesse. Então eu tenho um deputado que, por exemplo, que vai ser a favor de determinada política, que vai beneficiar muitas pessoas, mas outro deputado que vai ser contra determinadas políticas, porque vai de encontro, ou seja, na contramão do que ele defende com seus grupos de interesse, aqueles grupos que talvez o tenham patrocinado na eleição. Gasto aquele dinheiro para colocá-lo lá. Portanto, há sempre, no sentido político, conflitos de interesse, tá? Bom, através das políticas públicas, o governo decide o que fazer ou não fazer. Segundo sentido, se dá do ponto de vista administrativo. Então vejam, são dois pontos de vista. O primeiro é no sentido político e o segundo no sentido, no ponto de vista administrativo, tá? Esse ponto de vista administrativo aqui, as políticas públicas são um conjunto de projetos, programas e atividades realizadas pelo governo, que também tem conflitos de interesse, tá? Porque um governo que está no poder, e esta palavra poder é muito significativa nesse sentido, ele está no poder, o que ele vai querer? Continuar no poder, tá? E aí eu lembro do filme Matrix, que o cara pergunta, o personagem Neo pergunta para um programa de computador. E o que essas pessoas querem? Poder. Quem quer poder, quer sempre ter mais poder. Então quem quer poder, quem está no poder num governo, quer de novo ter o poder, ou quer colocar o seu sucessor. Então, esse conjunto de projetos, programas e atividades realizados pelo governo, devem atender a determinados interesses também, tá? E esses interesses podem ser o interesse pela população, ou interesses que não sejam para a população, mas que atendam a algum projeto político individual. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, e estou aqui para fazer um grande convite para você, você que vai prestar o concurso da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba 2017. Nós, aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso online, um curso online com quase 100 videoaulas, por apenas 10 parcelinhas de 20 reais, o melhor custo-benefício do mercado. E com a qualidade desse professor que você acabou de assistir, essa pequena aula aí, um trecho de uma aula demonstrativa, para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores aqui do Lá Concurso. Valeu, galera. Então, espero vocês. Ah, já ia esquecendo, se você deseja esse material de apoio do professor dessa videoaula, clica aqui embaixo, nós temos um link que você pode fazer o download desse material gratuitamente no site do Lá Concurso. Bacana, pessoal? Então, espero vocês no nosso grande curso do Personal Coach, Lá Concurso, Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, cargo de professor 2017. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Tchau.